Resta lembra Resta lembra É o pardo no bagulho mesmo Sorrir é interessante Enquanto amar não é coisa humana Ouvir sua fé já é o bastante Portanto cê vê nem conhece Já ama Mas depois que tu acorda A realidade machuca A vida te pôs numa corda E a saudade é a única fuga Tua alma se suga Teu cérebro buga Num pisca de olhos Coleção de ruga Já se tornou experiente na fuga Fumaça líquido Vida noturna Depois que tu acorda A realidade machuca A vida te pôs numa corda E a saudade é a única fuga Esta lembra Esta lembra Esta lembra Esta lembra Ouvir sua fé já é a única fuga 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 Esta lembra Ouvir sua fé já é a única fuga Ouvir sua fé já é a única fuga Ouvir sua fé já é a única fuga